O município de Canhoba, distante 116 quilômetros da capital, recebeu na última terça-feira, 26 de junho, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher. Trata de uma ação voltada à prevenção e combate ao câncer do colo de útero e da mama, através do rastreamento feito por mamografia digital e exame citopatológico, também conhecido como exame de lâmina. A unidade vai atender a população feminina do município até o dia 9 de julho e realizar campanhas educativas sobre os cuidados e controles que podem ser feitos por meio da prevenção. A mamografia será realizada em mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos e o exame citopatológico irá atender o público de 25 a 64 anos. Os laudos dos exames de mamografia são emitidos pela equipe médica do Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo, referência nacional na área de Oncologia. Desde a sua implantação, em 2016, a unidade móvel já percorreu 11 municípios sergipanos e só neste primeiro semestre realizou 3.404 exames. Música Música